Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se você assiste os nossos vídeos aqui também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente e Brúho Fernando, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo, que é muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde o tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está nos assistindo. Estou aqui em São Paulo, capital, é, e você está onde? Escreve aqui nos comentários, então vamos acompanhar as previsões aí trazidas pelo Vidente e Brúho Fernando, é, a partir de agora. Roda aí. Vamos falar da grande conquista, hoje é dia de eliminação, como que você enxerga as energias lá da casa, do programa, hoje, o que você vê lá? Hoje as energias, André, até que estão positivas, tá? Traz positividade, traz fartura, algo de muito bom. Fala também de uma possibilidade de ganho, né? Algo, algo que eles podem ganhar, algo que eles podem conquistar aí no dia de hoje, né? Traz aqui uma energia muito positiva para um homem, tá? Para um, para um, alguém do sexo masculino no dia de hoje. E, aqui, André, também traz aqui a eliminação, né, de hoje, para alguém do sexo masculino, tá? Alguém do sexo masculino tem mais chance de ser o eliminado de hoje. Hum, tá. E tem a Kátia, né, o Haddad e o Fernando. Então, você acredita que é o Haddad ou o Fernando? Você falou que é o masculino, né, um dos dois. André, André, a energia está muito relacionada entre os dois aí, né, dos homens. Mas, a questão, a questão de quem vai ser o eliminado, quem vai ser o eliminado vai ser o Fernando, tá? Vai ser o Fernando. Ele tem mais chance de ser eliminado. Entendi. Lembrando, né, que você acertou ontem, quem estava na live de ontem. Eu perguntei quem ia ganhar a prova da virada aí, né? Você falou que ia ser a Tati Pink. Tati Pink. E, de fato, ela ganhou, né? Então, acertou a previsão aí. E, na madrugada de hoje, né, Pinta para a festa, a hora que o programa termina, tem um galo cantando aí. A hora que o programa termina... Tem um galo cantando. É. Aí, eles gravam a prova, né, do dono da mansão, né? Você acha que vai ser um homem ou uma mulher a pessoa que vai ganhar essa prova? Tá, então vamos ver aqui, né, André? Quem tem mais chance de ganhar essa prova aí do dono da mansão? Se é um homem ou se é uma mulher? Uhum. André, um homem, tá? Um homem. Bastante positivo para um homem ganhar a prova aí do dono da mansão. Hum, tá. Então, provavelmente, um homem vai ser o novo dono da mansão que vai puxar mais alguém aí para ser o outro dono junto com ele. Tá bom? Então, o Armando, fala um pouquinho aí da Anne, né, da Grande Conquista. Ela que está sempre envolvida em briga, enfim. O que você vê aí para ela? Vai longe no jogo. Então, vamos ver aqui, André? Vamos ver aqui. Hoje o Thiago está demais aqui. Vamos ver aqui sobre a Anne, né? Sobre a Anne. Se ela vai se dar bem aí na Grande Conquista. Olha, André, para a Anne aqui, aparentemente, ela está indo longe. Está indo bem aí no reality show. Um pouco negativa na questão da saúde dela, tá? Na questão da saúde mental, física. Evitar aí essas discussões. Mas eu acredito que o pessoal vai até procurar ter mais briga com ela, tá? O pessoal vai tentar tirar ela do sério, vai tentar irritar ela, mas traz caminhos abertos, tá? Aparentemente, ela vai longe no jogo. Hum, tá. Esse desentendimento aí, essa briga dela e do Haddad, um não pode olhar para a cara do outro que sai briga. Vai continuar, então? Olha, André, vai continuar, tá? Eu vejo um pouco de pirraça. Desistência, eu acho que o pessoal vai provocar bastante, vai provocar bastante a Anne aí, tá? Hum, tá. Desistência, você vê alguém desistindo? Você vê alguém sendo expulso ainda? Desistência, André? Desistência é um pouco negativo, mas expulsão, pode ter expulsão de um homem, tá? Hum, tá. Lembrando que você já estava falando, né? Há um tempão já dessa desistência, né? Eu falei, eu acho que foi, antes do programa começar, eu falei que ia ter duas expulsões, né? E aí teve daquele rapaz lá, que era do... Polegar. Acho que era polegar. E teve também, e vai ter aí mais uma segunda expulsão, tá? Questão de tempo. Tá, é porque briga lá é o que não falta, né? Parece que cada minuto tem uma briga, tem uma briga diferente. Tá bom, então. Então, para quem entrou agora aí, gente, ele acabou de falar sobre a Grande Conquista, tá? Quem não viu, depois pode... Tem tanta briga, tem tanta briga e o reality não decolou, né? Vai entender. Não. Você acredita? Ontem perdeu para o programa do Ratinho, dia de prova, hein? Imagina se não tivesse nada no reality. Dia de prova perdeu para o programa do Ratinho. Mas eu vou te falar. Carelli errou na mão. Errou bonito na mão nesse reality show. Principalmente nas provas. Porque é umas provas sem pé nem cabeça. Não entende. A própria apresentadora se perde. Entendeu? O pessoal estava reclamando ontem que foi roubada a prova, né? O pessoal estava reclamando que tinha sido um roubado a prova. Como eu não assisti, eu estava dormindo. Como eu não assisti, entendeu? Eu não consegui saber, né? Se de fato foi roubado ou não. Mas o pessoal estava reclamando. É, eu vi gente reclamando. Mas eu assisto, mas eu não fico olhando, sabe? Fico fazendo outra coisa porque eu não tenho paciência, né? Aquelas provas que parecem que não acabam nunca, sabe? Igual da Fazenda. Não acaba nunca. Você empena em cabeça, entendeu? Você não entende nada da prova. Aí eles mesmos se perdem lá nas regras da prova. Aí fica pedindo VAR toda hora. Está bem ruim. É. Era mais fácil colocar aquelas provas fáceis. Tipo pingue-pongue. Quem jogar para fora perde, entendeu? Uma coisa mais rápida. Mais dinâmica, né? É isso mesmo. Eu não tenho paciência de assistir a prova inteira, não. Eu fico olhando assim. Quando tem uma coisa interessante lá na prova, eu olho. Depois eu vejo o final, quem ganhou. Faz gincana, Carelli. Faz gincana. Faz aquelas lá. Chutar a bola no gol, entendeu? Jogar a bola na cesta de basquete, entendeu? Jogar pingue-pongue, essas coisas. Está aí, então, vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo Vidente Bruxo Armando. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Aproveita, se inscreva em nosso canal, se não é inscrito. Ativa as notificações. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, arrobaandreepontes, esse que está na tela. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. E sigam o Instagram do nosso site, o arroba colunadatv, porque lá tem muita coisa interessante para vocês. Notícias, previsões e muito mais, tá bom? Volto já já com mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Fica ligado aí para não perder, hein? Até já. Tchau. 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 Tchau.